Georgina Mouzinho Lima dos Santos, membro nacional do partido. A senhora não tem vergonha na cara, não? A senhora não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente Aécio Neves flagrado, gravado, preso e afastado pelo partido, mandar no partido, pede para sair, pede para sair. Se não fizer, a senhora é tão bandida quanto o seu presidente.